É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Eu me lembro que aqui na minha região, os meses de agosto, setembro, outubro, são meses muito quentes. Ali no final de julho a gente já começa a sentir um aumento da temperatura. E aí vem o agosto, vem o setembro, vem o outubro. E eu me lembro que eu sempre observava as árvores sendo podadas. Elas sendo podadas justamente nesse momento de maior calor. E eu questionei, mas por que justamente quando está maior calor as árvores são podadas? Nós perdemos as nossas sombras. E aí eu me recordo que um profissional, um conhecedor da área diz, é porque é nesse momento que elas precisam ser podadas. Porque se elas forem podadas em qualquer outra época do ano, elas não florescerão da forma que deverão florescer. E aquilo foi um portal de libertação para mim. Imagine-se como uma árvore. Geralmente a poda vem na sua vida no momento de maior calor, de maior dificuldade, quando você precisa da folhagem para obter uma sombra. Mas se a poda não fosse naquele momento, você não iria florescer como deveria. Se a poda não fosse naquele momento mais difícil, você não receberia o aprendizado necessário. Mas se a poda não fosse naquele momento, você não iria florescer como deveria.